A partir de agora a sociedade vai acompanhar de perto os serviços prestados pela Defensoria Pública da União que presta assistência jurídica a pessoas com renda anual de até 19 mil reais. É porque foi criado o Serviço de Informação ao Cidadão SIC. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. No Brasil existem 61 unidades da Defensoria Pública da União como esta de Brasília. Aqui o cidadão busca efetivar direitos. A prioridade é o atendimento de pessoas com renda de até 19 mil reais por ano que foi o limite de isenção do Imposto de Renda de 2011. Seguro-desemprego, aposentadorias, dívidas com a casa própria são as questões que mais motivam os atendimentos. O caso de Raimundo é diferente. O Ministério Público do Distrito Federal o acusa de estelionato no inventário de família. Crime com pena de reclusão de até 5 anos, além de multa. Raimundo busca ajuda para anular a acusação. Buscando um defensor para anular uma suposta acusação infundada do Ministério Público contra a minha pessoa. Em 2010, segundo a Defensoria Pública da União, houve 1 milhão de atendimentos ao público e 305 mil processos abertos na Justiça. Já no ano passado, foram quase 1 milhão e 300 mil atendimentos com 407 mil processos correndo no Judiciário. Números que podem aumentar com o Serviço de Informação ao Cidadão. Esta unidade da Defensoria Pública da União, aqui em Brasília, vai ter um espaço onde vai funcionar o Serviço de Informação ao Cidadão, que é o canal direto de comunicação entre as pessoas e o governo previsto na Lei de Acesso à Informação. Por meio do SIC, por exemplo, o cidadão poderá acompanhar o andamento de um processo na Justiça. A principal expectativa da Defensoria Pública da União é que isso seja mais uma porta que o cidadão tem para fazer uso dentro do Serviço Público. Isso promove um grande desafio para todo o Serviço Público, inclusive para a Defensoria Pública da União, em disponibilizar ao cidadão todas as suas informações. ou as informações que ele deseja que estejam tramitando, ou estejam circulando, ou armazenadas dentro da Defensoria Pública da União. A Lei de Acesso à Informação entra em vigor no dia 16 de maio. A partir desta data, todas as instituições públicas deverão ter um serviço de informação ao cidadão. E aí